Por gênero, o Salmo 116 pertence à classificação de hinos individuais de ação de graças. O salmista agradece ao Senhor por livrá-lo de uma grande angústia, cuja natureza não é especificada. É nítido o deleite contagiante e a gratidão no tributo pessoal do homem cuja oração recebe uma resposta favorável. O Salmo 116 começa com a proclamação do salmista sobre a resposta do Senhor à sua oração anterior, nos versos 1 e 2. O relato da libertação, nos versos 3 a 11, relembra a angústia do salmista, sua petição ao Senhor para livrá-lo e sua libertação pelo Senhor. O Salmo termina com um louvor verbal que acompanha a oferta de gratidão do salmista, na qual ele dá um testemunho público à congregação do povo do Senhor, no templo, em Jerusalém. A canção de gratidão se descortina, apresentando que o salmista cumpre seu voto anterior, agradecendo publicamente ao Senhor por livrá-lo de uma angústia quase fatal. Este Salmo revela o alcance e a progressão das emoções de seu autor durante a diversidade e a libertação, como também detalha a liturgia da ação de graças, pela qual ele louva o Senhor por sua bondade. Há diversas inserções sobre o Senhor. Ele ouve as orações de pessoas quando invocado. Em seu caráter, ele é gracioso, compassivo e justo. Por causa dessas qualidades, o Altíssimo livra os necessitados e valoriza muito os que lhes são fiéis. O Salmo 116 é um modelo tanto para momentos de angústia como para o agradecimento de uma libertação. Isso se dá porque a bondade do Senhor desperta a gratidão de seu povo. E essa gratidão deve transbordar em louvor verbal a ele. Certamente, jamais a humanidade será capaz de retribuir adequadamente a bondade do Senhor para com eles. Mas o Senhor valoriza seu louvor como uma expressão de gratidão a ele. Você se sente grato ao Senhor pelas bênçãos? Hoje é um momento especial para ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas. Reflitem como você pode fazer uma demonstração pública de quão grato ao Senhor você é. Amém.